Os efeitos do Verstappen e Vascaíno são piores do que você imagina. Não se fala outra coisa no jornalismo brasileiro do que o Verstappen e Vascaíno, e eu tô falando muito sério. Depois que o Verstappen se declarou Vascaíno, simplesmente tivemos uma notícia do Globesport.com escrito Max Verstappen comenta Brasileirão e revela a torcida pelo Vasco. Cada palavra disso daqui é incrível. Depois a ESPN fez a mesma coisa. E até mesmo a TNT Sports Brasil fez uma publicação sobre, inclusive, acreditando a Nini, Scuderia Femboy. Cara, que dia incrível. Não o suficiente, o Vasco ganhou, enquanto o Verstappen tava falando que torceria pro Vasco, e o Casimiro dedicou a vitória do Vasco ao benemérito Supermarkt Verstappen. Também não acredito que isso tá acontecendo, mas está acontecendo. Eu também não acredito. E pra fechar com a chave de ouro, a torcida do Vasco invadiu o Instagram do Verstappen. Sim, isso mesmo. Se você for agora no último post do Verstappen sobre um capacete, você só vai encontrar comentário de Vascaíno lá. Vem pro Vasco, pô. O cara que é o novo reforço, que o reforço é o Verstappen. É isso aqui que você encontra ele lá. Só tem comentário de Vascaíno, irmão. Parece que o cara abriu uma caixa de Pandora que só tem Vascaíno, velho. E é isso. Enquanto eu estou obcecado com essa história, aproveita e me segue, porque provavelmente vai ter vídeo parte 3, porque essa história não vai acabar aqui. Eu tenho certeza que esse cidadão ainda vai ganhar uma camisa do Vasco e vai, sei lá, cantar Ana Júlia versão Vasco. E se você quer ver isso, me segue pra ver mais vídeos assim. Até o próximo.